Olá, mais um Destaque da Revista, aqui no programa Família dos Devotos. E hoje vamos conversar sobre uma matéria escrita pelo nosso querido Padre Eduardo Catalfo, missionário redentorista. O texto você pode encontrar na revista de Aparecida, nas páginas 4 e 5, Quaresma, saber aceitar o tempo de Deus. A matéria nos faz pensar sobre a oportunidade da penitência, oração e prática da caridade que o tempo da quaresma nos traz e ainda nos faz refletir sobre o ritmo que Deus age em nossas vidas. Será que nós realmente somos pacientes para acolher o tempo de Deus? Como podemos utilizar o tempo da quaresma para refletir sobre isso? Bom, ficou curioso? Vamos conversar com os devotos e ver se eles sabem sobre o assunto. Vem comigo. Dona Terezinha, a senhora se acha uma pessoa assim, paciente para esperar o tempo de Deus agir na vida da senhora? Olha, eu acho que eu me considero assim, sabe? Eu já passei por muitos problemas e eu sempre, assim, tive fé, né? E graças a Deus consegui superar todos os problemas que eu tive. E como que nós podemos utilizar o tempo da quaresma para refletir sobre o tempo que Deus age em nossas vidas? Como que a quaresma nos ajuda a ver, assim, com mais clareza, né? O tempo de Deus agindo? Ó, eu acho que a quaresma é um tempo de reflexão mesmo, como você falou, né? E da gente lembrar, né? O que que Cristo passou para salvar a humanidade, para salvar a gente e para fazer com que a gente tenha mais fé, né? Na vida e ter também perseverança e paciência, né? Para conseguir tudo aquilo que a gente precisa para chegar num bom lugar, que é junto do Pai, né? Essa pergunta é muito difícil, mas eu me considero sim, paciente. Eu não tenho aquela insistência, né? De ficar pedindo, falta de paciência, né? De esperar. Eu acho que tudo é no tempo de Deus mesmo e a gente tem que ter fé e acreditar e esperar. Quando é o tempo de Deus, as coisas vêm diferentes para a nossa vida? Ah, com certeza. Eu acho que quando a gente age no impulso, às vezes a gente considera que dá errado, né? Mas eu acredito que seja Deus mostrando para nós que a gente tenha que esperar o tempo dele, ao invés de agir atropelando as coisas, etc. E você acredita que a quaresma também é o tempo de pensar sobre a forma de Deus agir na vida de Jesus e então também na nossa vida? Eu acredito que a quaresma é principalmente o tempo de a gente ser mais caridoso, né? Pensar mais no próximo, principalmente quem tem muita necessidade, mais do que a gente, né? E às vezes a gente perde tanto e sem pensar no próximo que está precisando muito mais do que nós. Cada coisa tem seu tempo. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e um tempo para arrancar as plantas. Tempo de demolir, tempo de construir. Um tempo para chorar e um tempo para rir. O que não devemos jamais esquecer é que sempre é tempo de Deus em nossas vidas. A quaresma, com suas práticas de caridade e de socorro aos pobres, nos ensina que a partilha nos faz viver melhor e mais intensamente o tempo de Deus. Quando aprendemos a aceitar o tempo de Deus, também conseguimos olhar para nós mesmos e reconhecer que agora é tempo de esperança, de partilha e de solidariedade. E aí, você gostou dessa matéria? Saiba que você pode encontrá-la na Revista de Aparecida. E para receber esse conteúdo todo mês em sua casa, é só entrar para a Família dos Devotos. Ligue para 0300 210 1210 e receba a Revista de Aparecida, esse lindo trabalho evangelizador. Fique ligado no Família dos Devotos, que em breve voltaremos com outro Destaque da Revista. E aí, você gostou dessa matéria? E aí, você gostou dessa matéria? E aí, você gostou dessa matéria?